Eu também vou dizer-lhe que ele está sentindo no chão e se envolvendo positivamente com a equipe clínica clínica. O clínico não é só meu colega, meu pastor, mas também meu amigo, que eu estou com ele e o seu amigo. E se o Boris Johnson não falta nada, o mesmo não poderão dizer os pacientes de outro hospital de um trino, ou o University College, que não faltam mãos, mas falta equipamento. O que é o Brasil? No Brasil, o Brasil, o Brasil está com ele e o Brasil, que não é mais fácil, mas também o Brasil não é muito importante, mas também o Brasil não é muito importante, mas o Brasil não é muito importante. Se você está com ele ou não é muito importante, você tem um caso do coronavirus que vai ser uma situação de recobro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL